Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, muito obrigado por ter dado o play e por ter começado a assistir esse vídeo. E se você, assim como eu, é fã do esporte, se você gosta muito de Olimpíadas, se você está acompanhando as Olimpíadas agora, 2021, você viu como é importante o quanto está sendo falado da saúde mental do atleta. E a maior representatividade disso nesse momento é a Simone Biles, se você acompanha a ginástica, você sabe que a Simone Biles é a grande, a grandíssima atleta, né, multicampeã na última Olimpíada que teve, ela ganhou tudo que podia, mas um pouco, e ela era um dos grandes nomes da equipe dos Estados Unidos dentro da Olimpíada. E até que ela falou muito sobre preservar a saúde mental, e eu vou falar muito aqui pra vocês sobre isso. Então, se você quiser aprender tudo sobre a psicologia esportiva, a psicologia do esporte, de modo geral, e entender o que está acontecendo, também vou falar sobre a Rebeca Andrade. Se você quiser saber tudo, como que acontece na cabeça de um atleta, entender por que a Simone Biles teve essa atitude que ela teve na Olimpíada, assiste esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. Há muito tempo eu venho falando aqui, e usando as minhas redes sociais, pra falar a importância da saúde mental do atleta. Muita gente olha, quando olha um atleta de alto nível, pensa, a vida de um atleta é fácil, o cara é multimilionário, ganha um monte de dinheiro, tem uma equipe trabalhando pra ele, tem fisiologista, fisioterapeuta, tem, enfim, técnico, tem educador físico, preparador físico, enfim. Muita gente acha que a vida do atleta é fácil, mas não é. Por quê? Porque a vida de um atleta de alto rendimento é de intensa cobrança, geralmente ele é muito cobrado, muito cobrado mesmo. Esses atletas, eles são muito cobrados, e a todo momento eles têm que estar se provando, eles têm que estar melhorando o desempenho cada vez melhor, e isso é muito difícil. Uma coisa que eu sempre digo também é, não adianta um atleta ter um corpo de aço e uma mente de barro. Não adianta um atleta se preparar, ficar fisicamente muito bem, ficar com o corpo perfeito se a mente dele não tá boa. E isso ficou claro agora com a Simone Biles. Se você acompanhou a Olimpíada, você viu que ela simplesmente desistiu de participar das finais de um monte de modalidade dentro da ginástica, né? Da individual geral, enfim, ela desistiu. E agora você pense, pra um profissional, pra um atleta de alto rendimento, que a vida dele gira em torno daquilo, ela tava provavelmente se preparando pra esse momento há quatro anos ou mais, no mínimo quatro anos, e ela desistiu, ela optou por se preservar pra preservar a saúde mental dela, por isso que a Simone Biles não participou. Muitas pessoas julgaram ela, mas entenda, pra ela chegar num ponto de desistir, de uma coisa que era muito importante pra ela, no qual ela se preparou durante muito tempo, é sinal de que ela tava sofrendo muito, provavelmente ela tava com uma cobrança muito grande e ela tava com o estado emocional dela completamente prejudicado, tava muito difícil pra ela. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, isso aconteceu em alguns anos, alguns anos atrás, que muitas pessoas não entenderam, quando o Adriano Imperador tava no auge da carreira dele, ele tava lá na Inter de Milão, e ele simplesmente abandonou o clube e veio pra favela morar com a família dele porque ele não tava bem emocionalmente. Ele até fez um post no Instagram dele falando sobre isso, que ele entendia ela, que ele passou por isso. E no caso da Simone Biles, prestem atenção no esporte que ela participa. Ela vai fazer uma apresentação no solo, é nos mínimos detalhes. Ela se prepara há quatro anos, se ela escorregar, se ela tiver um pequeno erro, pode acabar com a competição dela e ela perde a medalha que ela sempre sonhou. Ou seja, nesses esportes, onde são esportes individuais, no caso, ainda mais a ginástica, que envolve muito o corpo e muita concentração, a pessoa tem que estar num índice mental muito alto, um nível de concentração alto e, principalmente, controlar a ansiedade. É muito difícil pra quem tá lá. E assim, eu quero falar também da Rebeca Andrade, né, que também é da ginástica, essa brasileira, que representou o Brasil muito bem e falou um pouquinho da saúde mental dela. Eu percebi isso nela, o quanto ela tava preparada. Ela trouxe duas medalhas pro Brasil. Primeiro, a representatividade que ela teve, a parte que ela escolheu a música, a parte de favela, pra apresentação dela, eu achei muito legal. O que me parece que, mesmo ela estando num nível de concentração muito alto, ela tava, de certa forma, solta. Tava leve, só que com a concentração alta. Ou seja, é uma forma, uma válvula de escape, uma música correta, pra que ela não tenha a ansiedade muito alta. Além da Rebeca Andrade ter se preparado muito fisicamente, eu percebi que ela tava muito bem mentalmente. E todo atleta, gente, independente de qual esporte, desde o vôlei, do futebol, do tênis, enfim, do xadrez, todo esporte, o atleta tem que estar muito bem emocionalmente. A Simone Biles mostrou isso, eu espero do fundo do meu coração, que ela se recupere. Ela é uma grandíssima atleta e ela merece isso. E ela teve a atitude certa, ela preservou a saúde mental. Imagine o quanto esses atletas se sentem pressionados. Além de eles carregar a responsabilidade de levar a medalha pra um país, às vezes eles carregam a responsabilidade de autocobrança deles, que eles cobram até de empresários, de parceiros, enfim. Uma coisa muito interessante que também ouvi que vários atletas falam o quanto as redes sociais interferem na saúde mental deles. Muitos atletas, quando não vão bem, às vezes no primeiro dia de competição, olham as redes sociais e começam a se sentir mal, começam a ficar mal porque as pessoas estão xingando, às vezes até a imprensa mesmo, a imprensa muitas vezes acaba com o atleta e ele vai pro segundo dia muito mal. Isso é horrível. Eu vi também a importância de estar bem, de estar leve pra uma competição, de estar emocionalmente bem. A Raíssa, que com 13, 14 anos, ganhou no skate. Ficou claro que ela tava brincando de skate ali. Toda vez na competição, quando ela fazia lá uma volta de skate, ela voltava, fazia uma dancinha, ela brincava ou seja, ela tava leve, ela não tava pesada. E isso é importante, né? Deus abençoe essa menina também que ela arrebenta cada vez mais no skate, que é uma potência do skate no Brasil. E isso mostra a importância da pessoa estar bem, do atleta estar bem emocionalmente pra participar de uma competição, seja qual esporte for. E é por isso que eu digo, levanto bandeira e falo cada vez mais a importância de um psicólogo acompanhando um atleta, seja num clube de futebol, seja num clube de ginásio, seja onde for. A importância do acompanhamento psicológico é gigantesca. Se o atleta não tiver esse acompanhamento, muitas vezes ele não vai saber trabalhar com situações durante o jogo, durante a partida, situações adversas ou até mesmo antes das situações. E por que eu digo da importância de um psicólogo acompanhando um atleta? Quando a gente fala de ter acompanhamento psicológico, muitas pessoas pensam na doença. Ah não, por que um psicólogo se o atleta não tá doente, não tá louco, não tá enlouquecendo? Às vezes o acompanhamento psicológico é simplesmente pra ele desabafar ou pra ele se perceber, pra ele se perceber emocionalmente e também pra fazer um acompanhamento emocional. Vou dar um exemplo. Pra ele se preparar pras situações da competição. Vamos pegar a Simone Biles. Ela acompanharia com um psicólogo antes, além de trabalhar todas as questões emocionais da vida dela, ela ia aprender a controlar a ansiedade dela, ela ia aprender a aumentar o nível de concentração, ela ia aprender a ter o autocuidado e a se conhecer na competição. Ou seja, pra que quando ela chegar lá, ela aprender a trabalhar com as situações adversas. Num esporte, em grupo, vamos dizer um jogo de futebol, o time sai perdendo o jogo, toma o primeiro gol, o time já fica desesperado e não sabe correr atrás disso, porque se desestabiliza emocionalmente. Ou seja, o psicólogo trabalha essas situações de jogo pra que se acontecer alguma situação assim, o time continue focado e não perca a concentração. A gente trabalha prevenindo e preparando o atleta pra competição. Isso é muito importante. É por isso que o atleta tem que sim ter acompanhamento psicológico. Eu espero que cada vez mais se tenha essa visão. Veja, atletas olímpicos, atletas que estão na Olimpíada, representando o Brasil, muitas vezes não tem esse apoio científico, esse apoio do profissional, talvez pela delegação, enfim. Então tem que ter isso. Uma coisa também, uma cobrança que eu acho muito injusta aqui no Brasil é, muitas vezes o atleta foi lá e ficou em quinto na Olimpíada, na modalidade dele, e muitas pessoas falam, poxa, o cara ficou em quinto, não trouxe nenhuma medalha de bronze. Porra, o cara é o quinto no mundo. Ele é a quinta melhor pessoa pra fazer aquilo no mundo inteiro. E você acha que não tá bom? Tem que entender que cada um tem a sua limitação e cada um vai se superando na maneira que consegue. Por isso, é muito importante o acompanhamento psicológico. A Simone Biles foi o maior exemplo que mostrou o importante saúde mental do atleta. A Rebeca Andrade mostrou a importância de estar bem emocionalmente. Então, se você é atleta, ou se você gosta de esporte, de modo geral, sempre tem essa visão pra saúde mental do atleta, pra psicologia do esporte. Beleza? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comenta pra mim aqui embaixo. O que você acha da atitude da Simone Biles? Você já tinha ouvido falar da saúde mental do atleta? Da psicologia do esporte? Tem mais algum exemplo de atleta que você viu que se desestabilizou emocionalmente? Comenta pra mim aqui embaixo. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser me conhecer melhor, vai lá no meu Instagram. Leonardo F. Teixeira. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau.